O trabalho que vemos aqui foi realizado com base num desafio que a Ana Matos lançou para trabalharmos sobre a mensagem do Fernando Pessoa e sobre o tema da utopia. Após uma leitura da obra e do processo que costumo fazer, costumo fazer esquemas e tomar notas e compilar diversos materiais, descobri o quarto onde o Fernando Pessoa morreu, em Lisboa, no hospital dos Inglosinhos, e fui várias vezes a esse espaço de autoriações e quis criar uma obra que tivesse a ver com o próprio autor, neste caso o espaço que foi o último espaço de vida do Fernando Pessoa, mas por outro lado que na minha leitura fosse uma obra que tivesse uma dimensão de sonho. É um tríptico, que elas podem ser vistas ou lidas, entre aspas, individualmente, ou como um conjunto, pretendem representar uma dimensão de sonho que para mim está associada à leitura que eu fiz também da mensagem do Fernando Pessoa. Gosto sempre, pelo menos nas obras que eu queria, de deixar do lado de quem vê, do lado de quem está a observar a obra, a construção da sua própria narrativa.